A taxa de desemprego caiu e ficou em 9,3% no segundo trimestre encerrado em junho. Atualmente, são mais de 98 milhões de pessoas trabalhando no país. Os números são do IBGE. O número de pessoas ocupadas no Brasil, de abril a junho deste ano, chegou a 98,3 milhões, o maior desde a série iniciada em 2012. A alta foi de pouco mais de 3% em relação ao trimestre anterior e de quase 10% comparada ao mesmo período de 2021. São mais 8,9 milhões de pessoas no mercado de trabalho em um ano. Essa expansão na ocupação foi observada em diversas atividades, mas podemos destacar a indústria, o comércio, os outros serviços e, principalmente, a administração pública, saúde e educação. Já a taxa de desocupação no segundo trimestre caiu 1,8 ponto percentual em relação ao período anterior e ficou em 9,3%. Foi a menor taxa para um segundo trimestre desde 2015. Apesar da queda, cerca de 10 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. Ainda de acordo com o IBGE, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, incluindo trabalhadores domésticos, foi de 35,8 milhões, uma alta de 2,6% em relação ao trimestre anterior e de 11,5% na comparação anual, ou seja, 3,7 milhões de pessoas a mais com carteira assinada no mercado de trabalho. Para esse economista, os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostram que a economia brasileira está se recuperando. A economia está respondendo com um ritmo de crescimento bem mais acelerado, ou seja, é um crescimento consistente. A gente fala que precisamos primeiro ter bons fundamentos econômicos, por exemplo, controle da inflação, equilíbrio das contas públicas, que a gente conseguiu para depois ter um crescimento sustentável, que se mantém no longo prazo.